Música Homens vestidos com uniformes militares e coletes com explosivos realizaram um sofisticado ataque ao Banco Central do Iraque. Na ação, 15 pessoas morreram e 50 ficaram feridas. Após o prédio ser invadido no centro de Bagdá, a polícia teve de isolar o local. Soldados e policiais tentaram entrar no prédio em dois momentos, mas os kamikazes detonaram explosivos para impedi-los. De acordo com policiais, os bandidos fracassaram no ataque. E não conseguiriam levar o dinheiro do banco.